Música Fala e pessoal galera aqui quem fala Helio Cleo e bom galera Hoje estamos aqui jogando a nossa série de Minecraft Aventura E bora lá galera e bom Olha aqui o que eu achei É o castelo do fucking Harry Potter Procurando aqui no que Eu consigo achar nesse mapa Eu consegui achar aqui o castelo Do Harry Potter Bom, deixa eu quebrar isso daqui Bora aqui galera Que isso daqui é melhor Ih meu Deus Ih rapaz, esse daqui tá preso Ai meu Deus Morre, nossa, nossa nem com bem Ai galera, é isso daqui Pra quem quer saber o que é isso Sai, sai, sai Sai, nossa Ele tá com um monte de coisa aqui galera Olha isso mano Olha isso, corre Corre, corre galera Ai, 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 ai Ai, não sei desculpa muito Esse, ela é muito forte Mata, mata, mata Calma aí galera Isso daqui é difícil Isso daqui é difícil Tá aqui no chat Nesse, essa espada aqui Só que tá difícil Você pode ir aqui, cara Você acha que vai fugir? Você só acha? Ó, bom Eu tô dando um combão Aqui no cara Ô, louco Esse combão aqui Esses dois cliques aqui É, é Ô, quer jogar coisa anime Ah, os dois tão jogando coisa anime Ah, então os dois vão morrer Cadê você? Ó, o outro aqui já era E tem o Trofe Elemental aqui Que também já vai falecer Já vai falecer aqui os caras E meu Deus Isso daqui é muito difícil Será que tem poção de Strange aqui? Sai Ah, uh Ah, tá Uh, King Knockback Isso é bom Isso é bom, isso é bom Sai, sai, sai King Knockback é bom King Knockback faz aspecto É bom, galera Ó, bora lá Aqui, ó Só nos combinhos Só nos combinhos Dos paranauê Tchau, cavalinho Tchau, cavalinho Já morreu Já faleceu E o outro também vai morrer Faleceu também Eita, tão jogando coisa Já na gente E que é isso? É Blue É Blue Eu vou pegar Vai que precisa no futuro E deixa eu combar esse cara aqui, ó Que ele já faleceu aqui, ó E você também já vai falecer, cara Caraca, meu Isso daqui é louco É louco isso daqui, ó Ó, olha Ih, aqui tem o portal do Nether também, galera Tá, só deixa eu matar esse Earth Elemental aqui E eu Mano, essa torre aqui é do Ares Mágica Faz duro sentido Nossa Eu marquei, tipo assim Por impressão, assim, entendeu? Eu só marquei o Castelo Red Potter Só pra mostrar aqui pra vocês Mas, tipo Mano, isso daqui é do Ares Mágica É de Mágica isso daqui, véi Eu não sabia não, mano É, eu sabia Agora que eu vi os modos Mas, caraca, véi Bom, eu tô dando um combo aqui nos caras, ó Será que tem Earth Flash? Não tem Earth Flash? Ok, deixa eu dar um combo aqui nesse Earth Elemental Ok, calma Tem alguma coisa nesse buraco, não? Não, meu Deus Não, meu Deus Calma Calma A gente tem que fazer o seguinte A gente vai ter que subir Será que dá... É, eu acho que tem como subir nessa torrezinha Ai, é doer a imagem desse daqui também Cara, ai Ai Bom, deixa eu subir por aqui Eita, eita O cara tá ali Bom, eu vou explorar aqui Só pra ver o que tem Ih, meu Deus Ih, meu Deus Tem um cara encantadão ali Tem um cara com o Ei ali Tá, deixa eu matar esse cara Outra Opa Opa Sai Sai Agora só corre Agora só Agora só lamenta Vamos Deixa eu ver o que tem aqui Pergaminho Tem pergaminho aqui Meu Deus Mata Olha Olha esse combo Olha esse combo Tem maçã dourada ali Esse combo Uh Tem maçã dourada Deixa eu consigo tirar Boa Peguei a maçã dourada Agora só combo Agora só aceita Eita Olha, olha Uh Tô fazendo briga aqui Ah, é? Ah, eu te salvei, cara É time, é time, tá? Ah, não quer time Então morre Bom Eu deixo Ah, o Earth Elemental É muito chato Deixa eu ver o que tem Nesse Balgan Powder Ok Tá de boa Tá GG Por enquanto E bora lá Bom, galera Depois eu também vou mexer Com um modo chamado Blood Magic E tem uma galinha aqui Ah, não, velho Esse cara aqui Encantado é muito chato Porque Quando ele fica encantado É Tem probabilidade de tirar sua armadura Essas coisas suas Então, né Meu Deus Mata Mata Só comba Só lamenta Só lamenta Vem cá do moço Mano Mano É muito combo É muito combo Uma pessoa só Vamos Subir aqui o próximo andar Vai Ih, meu Deus Ih, meu Deus Ih, meu Deus Ai, ai Ai, ai Jogou mais de anime Ai, jogou mais de anime Nem vai pegar Por quê? Porque eu tô muito forte Tô muito overpower Meu Deus É muito earth elemental Então, cara Deixa eu ver se eu consigo Passar direto aqui Ah, protection Agora só lamenta Só mata aqui Bora Ah, vamos Mata Esse carinha aqui também Que eu mato em dois hits Ok Que é do Ares mágica Que é muito earth elemental Já vou matar outro ser Imagina aqui, ó Vai fugir Vai fugir do Valdemort Valdemort em pessoa Aqui Tá louco? Vamos matar aqui geral Né Bora matar Ele não quer usar O Valdemort em pessoa Aqui não quer usar magia Só pra, né Não afetar muito Só pra não dar Aqueles abados Que dá E matar tudo Bom Deixa eu ver O que que tem Nessas Nesses baú Aqui Tem diamond Tem um diamond Deixa eu pegar tudo aqui Agora sim Agora sim O papo ficou bom Ih Mata Mata em dois tiros Mata em dois Oh 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 Sera Ele vai morrer facinho Mata ele assim No ar Porque tá mais fácil Né É Bom Ai Só lamenta Cara Só lamenta Já era Uou Eu sou muito rápido Cara Eu sou muito rápida Bom Deixa eu ver o que tem no baú Aqui Tem maçã Ok Não dá pra pegar mais nada Ok De boa Deixa eu já comer uma carninha aqui Né Uma carninha de boinha E bom Agora eu vou subir ali Né Tem que chegar Nonde que Tem o centro aqui Pra subir Pra subir Deixa eu achar Aqui Ali ó Aqui que é o centro Bora lá Eu vou guardar algumas coisas aqui Vai que os caras Adoram pagar uma coisa boa É galera Eu limpei aqui O Já tinha na cabeça Que ia dar Da ruim E ia dar muita coisa E já peguei tudo Que tinha que precisar E já peguei tudo E papuf E bora lá Eita Eu também vou pegar a espadinha aqui Eu vou deixar ela no No 3 Não Aí eu troco aqui assim 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 Bom Tá vendo galera Aí a gente comba assim ó Olha como é que a gente comba A gente dá um hit Ai meu Esses caras que irrita eu ó Esses caras que arranca a espada Que irrita eu Né Ainda mais é a Earth E a Lemon Nossa senhora Eu tô dando um combo louco aqui Nos caras hein Nem tô dando combo Nem tô dando aula aqui né É Nem tô dando aula Eita Só aceita cara Só aceita vocês aí Que já era tudo Olha Olha esse combo A tela tá louca aí pra vocês né É Bom Deixa eu dar um combo nele aqui Pela minha espada de volta Eu já comba com a outra espada já Já volta pro foguinho Já volta pro foguinho Olha aqui Já era Só lamenta Só aceita E o que Ai galera Isso daqui é do outro Aqui a gente já Minha armadura tá quebrando hein Eu sinto que não devia ter feito isso hein Bom Pelo menos eu já tenho a armadura aqui Na minha Na minha Na minha bag né Bom Deixa eu já pegar tudo aqui O que tem Eita É time É time né Não é time não Então já mata Já lamenta Já era Agora só combar Agora só na base do combo Ai Ai Vai ser assim mesmo Vai ser assim mesmo Tá Vai ser assim mesmo Então tá Deixa eu fazer um combo neles aqui E ficar de olho na minha armadura Na minha armadura né Porque tá quebrando E meu dedo já tá doendo aqui De tanto dos combos que eu tô fazendo Louco E bora lá Bom É tá doendo mesmo galera Tá doendo muito Espero que vocês deixem seu like aí Porque na hora da live Né Eu tô gravando por aqui antes da live Na hora da live não vai ter desculpa Que dedo tá doendo Tá Deixa seu like aí né Bota Caraca Bom Deixa eu ver aqui E live foi É Sexta Tá Não foi sexta Hoje é dia Terça A live é terça Ok É Não é terça não Agora vamos pensar Que eu Espera aí galera Espera aí Tem gente que me nega Olha Olha A gente fica na base aqui do Zobacombo Olha Olha Só aceita Só lamenta Só Só já era Ó Como é que Como é que as carninhas Ó Como é que as carninhas do bem Como é que as carninhas do mal também E bora Ó A gente já Comba assim ó Já comba Ih Quebrou alguma coisa hein Quebrou alguma coisa A gente A gente só lamenta A gente só lamenta por isso Por ter que quebrar A gente não liga A gente não liga Tá ligado Ó É headshot Ó Eita Alguma coisa ali De um cara que eu não sei Bom Agora vai ter que trocar as coisas rápido Quebrou o que? Quebrou calça Daqui a pouco Quando quebrar peitoral Eu vou me preocupar Por quê? Porque ele que tá dando protection aqui Então deixa eu Já pegar uma calça Preparar o peitoral aqui Já colocar aqui E só lamenta Cara Só lamenta Ah E eu acho que eu já tinha falado É A minha espada É da mod Ok Essa espada aqui Com essa textura muito louca É de mod Só tá É Bom Deixa eu já lamentar Por esse cara aqui Porque morreu E deixa eu ver aqui Quebrou peitoral também Quebrou peitinho Quebrou peitinho Esse daqui é de escape protection Esse daqui é melhor Então já troca por esse daqui Já troca Já lamenta Já bota É Eu lembro do Já bota Quebrou o cara É Quebrou o cara Quero assistir o vídeo Vai ver Eu tenho flecha também Eu não tenho flecha Eu não tenho flecha Eu não tenho flecha Pode vir pra mim E eu faço o combo Com o meu combão Bora lá Quebrou outra parte Da minha armadura É só fazer o combo E madafocar Agora só combate Com essa espada aqui Que ela é OP Ela é OP Essa espada aqui Olha Você até Dá um Dá um flip Enquanto você tá Esse daqui é o cara Não aperte com outro botão nele E deixa eu pegar isso daqui Vai que é bom Vai que é bom E olha Eu já preparei aqui Já tem aqui as coisas Ui Esse daqui é lindo Ok Deixa eu ver O que tem nessas daqui Hum Hum Uh Tem um revólver aqui Eu quero E protection Na calça Isso é ótimo Ok Deixa eu guardar mais itens Eu vou Não Vou deixar por enquanto Esses itens aqui E já guardar o que tem aqui E depois pegar o que precisa Né Bom Deixa eu guardar as coisas aqui Pá Deve ter algum boss Nessa torre Eu tenho certeza Absoluta Deixa eu já equipar as armaduras Flecha E bora lá Bom Deixa eu dar uma olhada aqui No que tem Pá Não tem ninguém Ok Ok galera Eu acho que estamos de boa Por enquanto E agora É só subir mais E meu Deus Olha Olha Meu Deus Cara Tá dando um Aí Eu acho que é porque Tá chovendo Aqui Não sei Você tá ventando Não sei Cara Mas bom Agora é só dar o combo Aqui É só lamentar Pela morte Aqui Olha Tá vendo Tá vendo Aqui né galera Ó Já 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 Doutro combo Aqui nos dois Ó Combo da espadinha Aqui ó E já Pega tudo Aqui ó Pum 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 Você vai morrer No fogo Cara Você também Vai morrer no fogo Ó Já Já vai morrer no fogo Ok Já morreu Deixa eu já Comber Que a maçãzinha Não A maçãzinha Não A maçãzinha Tem que esperar Um pouquinho Né galera A maçãzinha A maçãzinha Sagrada Bom Deixa eu já Eita Calma Calma Você vai me dar magia Você vai me dar magia Encontar Bem É É É É É Isso Isso aí É Bom Você fica aí Paradão Né Você fica aí Bugadão Né Ai Ai Olha Olha o combo Olha o combo Olha esse combo Eu não vou nem Relanecer aqui Porque eu sei que vai dar ruim Ah Bom Aqui tem outra salinha Deixa eu ver o que tem Ufa Já vai equipar aqui Ó Já vai dar o headshot Ali ó Headshot E puff Headshot morreu Headshot também Faleceu 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 Aqui ó Ó Agora tá ficando rápido Cara Agora Meu Medo Já tá Correndo Caramba Né Bom Deixa eu ver aqui Isso é bom Isso é bom Isso é bom Deixa eu ver Ih Aqui ó Ah Agora vai ter magia Aqui né Eu não usar aqui Flash Pra ser mais magia Vamos Ah 1v1 Boa Bateu o cara Só headshot Aqui O cara morreu Com 3 headshot Ui Ah é Vai jogar magia Contra mim Então morre Com 2 Têm na cabeça Earth Elemental 1 2 3 4 Ai Chegou 2 É 2v1 É time É time É time É time Nossa 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Olha que combo Olha que combo Boa Já matei aqui Deixa eu ver o que tem Enderpull e um cajadinho Um cajadinho Eu vou colocar na onde Eu vou colocar aqui Já coloca assim E deixa eu ver o que esse cajadinho faz Lança fogo Lança fogo rapaz Bom Eu não vou gastar o cajadinho não Porque vai que minha espada quebra Eu vou ter que usar o cajadinho Bom Agora você vai chegar 1 2 3 4 Hits Com esse cajadinho aqui Dá uma olhada aqui Acho que tem mais cara Não tem mais cara não E daqui a pouco a gente já domina a torre galera Bora lá Rushando louco aqui ó Ih Ah Vem 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 pra cima Vem Cera é bom Cera é bom Cera é bom Ih o cara tem 200 É vida O cara tem 200 É vida Cumba Só cumba galera Olha Olha como é que você faz Esse aqui tem cumba Nossa Esse daqui é o combo Esse daqui é o combo galera Ó Esse daqui eu não quero nem saber Vai na base do combo mesmo cara Vai na base do combo Ai Ai Ele jogou uma função de poison Espera Deixa eu comer Deixa eu comer Deixa eu comer Ai 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 Tão me combando galera Tão me combando Masa massa dourada Massa dourada Não Não Ai A massa dourada Vem Achei Achei Espera Espera Massazinha dourada Massazinha dourada Massazinha dourada Come Massazinha dourada Come Boa, boa, já vai regenerar aqui, galera Bora combinar esse cara, bora, bora, bora Já regenerou ali a vidinha Já regenerou, já regenerou Eu acho que já foi peitoral, mas tô nem aí Bora, bora dar combo nesse cara Bora, 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 combo, combo, combo 90 divido, 90 Ah, já era, ficou preso Ficou preso, ah, só combo, só combo Vamos, vamos, galera, vamos, vamos, vamos Conseguimos dar combo, conseguimos dar combo Ficou preso, ficou preso, ficou preso Fiquei preso, cara Chegou outro Costa, chegou outro Costa Chegou outro Costa, vai, vai, vai Tão conseguindo, matamos, vou matar o cara Com 200 de vida, bora, 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 bora Bora, bora, e Matamos Boa, matamos o cara com 200 De vida, matamos Matamos o cara com 200 de vida Boa, deixa eu comer aqui Olha ali, acho que a gente já tá Bora lá, eu acho que a gente tá indo A gente tá indo pelas torres Depois a gente pula aqui pra frente do meio, ok Tá, eu vou trocar aqui O peitoral e a bota A bota é o capacete, né Então, vamos ver se eu já tenho Algum capacete, não, só tenho a bota, velho Tá, depois eu faço um capacete de iron Ou algo do tipo E agora eu vou subir aqui Já tenho a herfelema e tal aqui Bora aqui, ó Olha, 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 já era Já era Ah, você quer? Você quer o cajadinho? Então vamos pro cajadinho aqui, né, galera? Ó, ó, eles quiseram o cajadinho Eles foram pra escolha do mal Então, vai Ó, a gente já vai acabar com a nossa espada Aqui de iron Eu só vou dar uma comba agora com a espada de iron, né? Eu sei porquê, mas eu quero dar uma comba com a espada de iron O outro já tá vindo pra cima de mim Ah, ah, ok Quando não é um, é outro E boa Deixa eu já subir aqui na torrona, galera Isso daqui tá épico E subimos numa torre E agora deixa eu fazer o salto épico aqui, ó Olha, olha Ó, vamos dar uma olhada aqui onde a gente tá A gente precisa ir pra ali, ó Aí pra ir pra ali a gente faz o seguinte, ó A gente já quebra aqui, ó Olha, olha Olha que épico, galera, olha É que nem assassino esfrido, né? Aí, deixa eu combar esse cara aqui Já aqui, né? Ok Ai, não, não, não Nossa, não fez isso Não, não, não Não fez isso Me derrubou Olha, tá ali de cima Ferrou, galera Tá, deixa eu regenerar aqui minha vida GG Eita Eu subi aqui, eu não tenho ninguém, ó Ok Eu vou pegar aqui os itens Tudo cru Tudo cru Quem quer coisa cru? Bom Agora eu vou subindo aqui, ó Eu vou subindo aqui E eu só vou ligar pra parte do meio, galera Só vou ligar pra parte do meio Aqui tem que marcar Isso aqui que sobe E ó, olha Olha esse combo aqui que eu dei no cara E eu falei que ia dar combo com essa espada Então eu vou dar combo com essa espada Bora Bora Olha, olha O ruim dessa espada só que tem que ir no aqui É O bom dessa espada é que tem que ir no aqui É, porque joga os caras pra mão de quando você tá com pouca vida E é GG Bom, deixa eu já matar o cara aqui Olha que épico Olha que lindo Olha, olha, olha Olha que GG Olha que GG Quebrou minha espada Quebrou minha espada Não tem, não sei por que Tem noção de quebrar a espada Já vem aqui Eu já coloco aqui GG Opa A espada regenerou A espada regenerou Tá GG Tá GG Canguaro Bom, deixa eu voltar pra aqui E bora Indo pra parte do meio, né Opa Já deixou outro Earth Elemental aqui Deixa eu dar um pouquinho Hã Com bem aqui com a espada E agora é bora Aqui, ó Bora, 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 bora Bora combar, galera Bora Ô, meu Deus Meu Deus É um verdadeiro Nothing PVP O Lord Voldemort E bora lá Já sobe aqui Oi Mata, mata, mata Nossa Nem dei combo Nem dei combo Só aceita Só lamenta Rapaz Opa Eu acho que aqui O último andar, né Não Aqui tem outro Aqui tem outro A gente já vira Faz assim, ó A gente já vira Faz assim Já joga um foguinho ali Só pra Só pra dar um animo Um animo O meu meteor Protegeu contra um outro meteoro Ok Bom Agora eu vou ter que regenerar Minhas vidas Aqui Meu Deus Meu Deus Rapaz Meu Deus Meu Deus Do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer Não pode morrer Só corre Só corre Comba 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 Só corre Combi Corre Combi Corre 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 Meu sprint Tá bugando Meu sprint E a Arkane Guardian Ah, é nóis Cara, é nóis Bora Bora aqui Cadê tu? Cadê tu? Meu Deus Ele tá falando Um monte de coisa Cadê você, cara? Tem presente? Meu Deus Cadê você? O cara ali Ah, é? Você vem aqui então? Ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Cadê o cara? Ele apareceu na minha frente Eu vi Ah, meu Deus Espera Deixa eu comer aqui Só pra regenerar um pouquinho, né? Só pra dar uma regenerada E quebrou o capacete Quebrou o capacete Mas de boa De boa Se quebrou o capacete Vai quebrar O meu pé depois Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que tá o cara, né? Ele sumiu Ou teleportou pra fora Não sei Se ele transportou pra fora Não Ele tá por aqui, galera Tá por aqui Deixa eu dar uma olhada aqui O cara quer O cara quer me dar um Você tá brincando, né? Você deve tá brincando comigo Bom Deixa eu subir aqui Ah, não acho que tá o cara Deixa eu até quebrar aqui Só pra dar uma olhada Ok Eu quebrei Agora tô aqui em cima E cadê o boss? Cadê o boss? O boss? Não acho que tá o boss não, hein? Tá Ok Então Quer dizer que invadimos Essa torre inteira? Invadimos Só que eu não sei Não acho que tá o boss, velho Só deixa eu dar uma olhada aqui Quebrando assim, ó Deixa eu achar algum boss Oi É time, tá? É time Bom Deixa eu achar o boss, cara Que eu não tô achando o boss O boss deve tá em algum desses andares Eu só não tô achando ele Olá, gente Olá Vocês não vão matar, não Não, não Obrigado Eita Mas Deus Você não Você não Não, não, não Não, não Ah, o cara tem cor de vida, velho O cara já vai me matar, meu O cara tem cor de vida E 140 já era também Mas bom, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Não só não vou matar o boss Que eu não achei ele Já procurei mil vezes Esse cara aqui Pega fogo Pra eu te identificar Ah, ok Olha aqui Será que eu consigo matar esse cara? Eu fico morra Eu fico morra Eu fico morra Será? Será que eu vou morrer também? Será? Vamos ver Vamos ver Hã? Agora só lamento Só morre Aqui, ó Foguinho 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 Vai, ele joga point Ou eu jogo foguinho Vai, vamos É um V1, cara É um V1 Só aceita Só lamento Vem cá, ó Eu vou Dar uma flechada Só pra ficar marcado Aqui o flechado que eu dei E não ficou marcado Mas vai ficar com essa coção Marcada, né? É Bom, já deixou Colocar outro aqui de você Já E tu morre Já, ó Já morre Já falece Já morre E deixou Dar risco aqui Em todo mundo Meu Deus do céu Tá O cara fugiu Fugiu nada Fugiu nada Bom, vou matar o cara Aqui antes de morrer Eu tenho que matar esse cara Antes de morrer Rápido Eu tô com pouca vida Ai, meu Deus Mata, mata Eu só lamento, cara Ai Funciona Meu Deus Ele tá pegando fogo Mata Mata, galera Mata Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vai, vai, vai Vai, vai Mata 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 Vai E Matamos O cara GG Mas bom, galera O nosso vídeo vai terminando por aqui, né? Caso gostaram Deixa o seu like Sem nenhuma morte Na torre do Harry Potter E é isso, né, galera? Bom Caso gostaram Faz as coisas que eu falei Like Faz Comenta aí E é isso, né, galera? Meu Deus do céu Depois dessa época GG Tudo Lord Voldemort A GG Me chama Lord Voldemort Agora Me chama de Lord Voldemort Que todos morreram No meu peço Olha, olha Morre Na minha frente, cara Na minha frente Tá ligado? Olha 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 Tá vendo esse combo aqui? É que eu tô dando Só com essa varinha Tá vendo? Olha Ela tá gostando Mas eu não tô nem aí Eu morrei Ele não morre com foguinho Não morre com foguinho Mas é isso, galera Meu Deus Eu tô enrolando muito aqui Pra acabar Se gostaram Faz as coisas que eu falei E é isso, galera O boss deve estar por aqui Eu não sei onde que ele tá Mas Me deram uma flechada Mas ok, galera É isso Vamos ver se a gente é forte Mesmo, hein? Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Vamos ver se eu consigo Uma bota aqui Vem Vem Você tem que me derrubar Vai Yo Bitch Ok Mas é isso, galera Valeu Falou E Tchau Fui Tchau 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 Tchau